Oi, gente! Gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre reconstrução capilar. Aqui no canal já tem vários vídeos de cuidados para cabelos crespos, casteados, enfim, para cabelos no geral. E muitas vezes eu já falei sobre cronograma, muitas vezes eu já falei sobre nutrição, sobre hidratação. Só que hoje a gente vai focar só em reconstrução. E o mais legal é que eu vou dar uma dica de como você fazer uma reconstrução capilar caseira, né, na sua casa com coisas que você já tem. E eu decidi trazer esse vídeo porque reconstrução geralmente é a etapa, né, é o tratamento que as pessoas mais têm dúvidas. Então eu achei importante, sabe, esse vídeo. E a reconstrução, ela serve para fortalecer o nosso cabelo, né, para repor a massa e repor a proteína do fio. Porque devido à secadora, até mesmo chapinha, né, se você está em transição. E também se você pinta o seu cabelo, né, devido à química no geral, se você descolore. Enfim, no geral, todo cabelo precisa de reconstrução. Principalmente se você faz essas coisas que eu falei agora mesmo. Porque é como se a fibra do seu cabelo, né, como se o fio, ele fosse se desgastando com o tempo. Então a gente precisa repor essa massa. Mas Ana, o que é que eu uso? Quais são os componentes que eu tenho que usar quando eu vou fazer reconstrução? Então, quando você for fazer, você fica bem atenta às máscaras de tratamento que você for usar. Você tem que reparar se elas têm, ó, queratina, colágeno, arginina, creatina, cisteína. É basicamente essas coisas, tá, que você tem que olhar. Então também muito cuidado, que às vezes você acha que está passando uma máscara ali que é de hidratação. E quando você vê, você está fazendo mais reconstrução do que a hidratação ou nutrição. Então é sempre bom você entender quais que são os componentes necessários pra cada etapa, né? Pra nutrição, pra reconstrução e pra hidratação. E quantas vezes fazer reconstrução? Essa daí que é uma coisa que muita gente acaba errando. A reconstrução é legal você fazer uma vez no mês. Se o seu cabelo tá precisando muito de reconstrução, né, se você tava passando por procedimento químico, enfim, descoloriu, né, o cabelo pintou recentemente, você pode fazer umas duas vezes no mês. Eu tava fazendo duas vezes no mês, porque como eu pintei o cabelo, eu senti que ele tava precisando um pouco a mais de reconstrução. Mas não faça muita reconstrução, não faça toda semana, jamais, porque senão vai dar um efeito contrário, né? Ao invés de dar um efeito legal, vai dar um efeito pesado, porque o seu cabelo não precisa de tanta reconstrução assim. E outro fato sobre a reconstrução é que quando você tá aplicando o tratamento de reconstrução, você vai sentir que o seu cabelo vai ficar com um efeito mais durinho. E isso é super normal, né, porque esses componentes que repõem a massa, que repõem a fibra capilar, deixam o cabelo realmente mais durinho, sabe? Mas é esse o sentido da reconstrução, é repor essa massa mesmo do seu cabelo. Então, sei lá, se você usou um shampoo, um condicionador, uma máscara, que é de reconstrução, né, que tem queratina, cisteína, creatina, esses componentes, e você achou que o seu cabelo ficou com efeito mais durinho? Calma, não ache estranho que é isso aí mesmo, viu? Às vezes muita gente pensa, ah, o produto não é bom, ou o shampoo não deu certo, mas é porque se for de reconstrução, é isso mesmo. E agora, a melhor dica, como fazer uma reconstrução daquelas potente mesmo em casa? Eu fiz esses dias e aí eu filmei tudo pra vocês, pra gente colocar aqui nesse vídeo. E como eu fiz? Eu peguei um recipiente e coloquei nele um ovo. Sim, gente, você vai aplicar ovo no seu cabelo, porque o ovo, pra mim, é um dos melhores componentes pra reconstruir o meu cabelo, porque o ovo, ele é muito rico em proteína, e ele também tem algumas vitaminas e alguns minerais que são muito bons pro nosso cabelo. Então, pra reconstruir o meu cabelo, eu sempre gosto de usar ovo. Eu adicionei um pouco de máscara de reconstrução, né, então eu peguei uma máscara que já era mais voltada pra reconstrução e adicionei ali. Coloquei também queratina líquida pra potencializar ainda mais, então se você tem alguma queratina aí na sua casa, você já pode colocar pra dar uma potencializada. E aí eu misturei tudo, só que eu percebi que ficou com uma textura muito rala, né, porque eu adicionei a queratina líquida e tal. E aí eu fiz uma misturinha, bem pouquinho, de amido de milho e a água, levei ao fogo, misturei e adicionei ali na máscara de tratamento. A gente sabe que o amido de milho, ele é mais voltado pra hidratação do que pra reconstrução, né, ele tem componentes que hidratam o cabelo. Só que como já tinha bastante componente só de reconstrução, se eu colocar um pouquinho ali do amido de milho, não vai, né, tirar o efeito da reconstrução, pelo contrário, só vai ajudar, né, ainda mais o meu cabelo e deixa o tratamento com uma consistência melhor e mais fácil, né, de aplicar, ficou mais durinho. E depois eu fui espalhando isso em todo o cabelo e aí eu fui fazendo isso mecha por mecha. Fiz um coque, deixei agir por um tempo, depois lavei e condicionei como de costume. E sempre que você for fazer algum tratamento assim, é legal que na hora de finalizar, você também use cremes de pentear que sejam mais voltados pro tipo de tratamento que você tá fazendo. Nesse dia eu não filmei, mas eu usei um creme que era próprio pra reconstrução, ou seja, que tinha mais queratina, colágeno e tal, pra potencializar ainda mais. Gente, então é isso, resumo de tudo. A reconstrução não é aquela etapa que vai deixar o seu cabelo bonitão, assim, sabe? Geralmente a nutrição, a hidratação, quando você termina de fazer, você olha pro seu cabelo, ele tá brilhoso, ele tá bonito. A reconstrução, ela não é muito essa etapa assim não, viu gente? Ela vai deixar o seu cabelo mais durinho mesmo, mas ela é uma etapa necessária que com o tempo você vai vendo os benefícios que ela traz pro seu cabelo. Então nunca se esqueçam de fazer reconstrução, sempre anotem na agenda de vocês pra vocês fazerem, porque é uma coisa que o nosso cabelo precisa, mesmo não sendo em grande quantidade, né? Muitas vezes no mês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se você gostou, não esquece do gostei e também de se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Um beijo e tchau!